Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 Em nome da mãe, inicia-se o sinal da vida. E em nome da paz, inicia-se esse ano novo. Entoemos o canto inicial. Música 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 E o que pede o nosso coração para este ano? Música 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 Paz na igreja. Música 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 Paz na escola. Música 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 Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Irmãos e irmãs, nesse primeiro dia do ano, celebremos a maternidade de Maria, Mãe de Jesus, e que a verdadeira paz do Cristo, do amor, o amor do Pai e a presença santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Música 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 Para viver a verdadeira paz que vem do coração do Cristo, se faz necessário renunciar ao que faz mal à pessoa humana. Música 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 de sensibilidade para com a necessidade do outro espírito de competição fechamento para celebrarmos bem essa Eucaristia peçamos perdão ao Senhor Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça de intimidade de nós Cristo, 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 Ele é só 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 Senhor, que me estes para fazer de nós nosso povo santo Ele é só Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna, amém Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 Oremos. Amém. Estamos se lembrando hoje do sétimo dia de Lavinia Ana da Silva. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Livro dos Números O Senhor falou a Moisés, dizendo Fala a Arão e a seus filhos Ao abençoar os filhos de Israel, diz eles O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel E eu os abençoarei Palavra do Senhor Graças a Deus Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Exulte de alegria a teca inteira Pois julgais o universo com justiça Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem Que o Senhor nosso Deus nos abençoe E o respeito em os confins de toda a terra Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, quando se completou o tempo previsto Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher Nascido sujeito a lei A fim de resgatar os que eram sujeitos a lei E para que todos recebêssemos a filiação adotiva E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações O espírito do seu filho Que crama Abá, ó Pai Assim, já não és escravo, mas filho E se és filho, és também herdeiro Tudo isso, por graças de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia Que muitos modos Deus outrora nos falou Pelos profetas Nestes tempos derradeiros Deus, por graças de Deus Deus outrora nos falou Pelo seu fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele final Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo, os pastores foram às preces, a Belém, e encontraram Maria e José. E o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias, para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Gostaria de começar essa reflexão hoje, a última reflexão do ano Refletindo esse versículo do Evangelho de hoje Capítulo, versículo 19 Quanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração Poucas vezes se Falou de Maria Nos Evangelhos também, Lucas pouco se retrata de Maria Mas interessante que das poucas Foram muito significantes A primeira, no momento da anunciação, do nascimento Depois, no momento da cruz Da paixão de Jesus Maria estava lá E por último No momento do Pentecostes No início da igreja Maria também estava reunida no cenáculo Então, estes três momentos muito fortes da vida de Jesus Os Evangelhos narram A presença significante de Maria Aí eu faço a ligação com esse versículo 19 Maria guardando todas essas coisas no seu coração Não somente essas datas fortes Esses momentos fortes Esses momentos fortes Mas toda a vida de seu filho Desde o nascimento Maria foi assimilando tudo aquilo No seu coração Era a sua história A sua narrativa da história Mas ela guardava tudo dentro do seu coração E nós também Ao longo dos anos e dos tempos Nós vamos Registrando a nossa história Os nossos acontecimentos Uns são mais fortes Outros menos Mas a gente vai construindo também A nossa própria história Então Não é clichê a gente dizer Que final de ano é tempo Da gente refletir sobre a vida A passagem do ano Não é Eu acredito que não seja Porque É Glichê Porque nós somos peregrinos Nós somos peregrinos nesse mundo E essa palavra A palavra peregrino é muito forte Porque nós somos caminhantes Nós andamos por esse tempo Nós pisamos o nosso chão O chão Onde Deus nos colocou Então ali Quando nós vamos pisando Nós vamos construindo A nossa história Somado As alegrias Os sofrimentos E a gente vai edificando A nossa vida Olha que graça Isso é uma graça de Deus A gente Ir construindo Cada Cada pessoa Cada ser humano A sua individualidade A sua própria história Porque a vida Ela é cíclica Ela é formada Por fases Por tempos Como a igreja também Como ciclos da igreja O natal Nós estamos celebrando Nós vamos entrar na quaresma A páscoa Tempo comum Então a vida É cíclica E dentro desse ciclo Que é a vida Desse movimento Que é a vida A gente vai juntando As nossas coisas As nossas histórias E a gente vai Ao mesmo tempo Nós que estamos Apresentando Ao Senhor A nossa própria história Veja Olha a importância De Maria Na vida da igreja Quando ela é Hoje Não é uma festa Muito reconhecida Mas Ela é hoje Celebrada A mãe de Deus Um dogma Da igreja A mãe De Deus A nossa mãe Portanto E pelos braços De Maria Hoje nós somos Acolhidos Para encerrarmos Um ano E começarmos Um outro Virar a página Renovar Aquilo que precisa Ser renovado Faço novas Todas as coisas São Paulo Já disse isso Nós não podemos Mais ficar parados Sempre no mesmo lugar No mesmo espaço A gente tem que criar Expectativa Para a vida Quantas pessoas Que passam Por essa vida Me desculpe Mas ficam comendo Migalhas A mesma coisa Todo dia É triste Sabe por quê? Porque o Senhor Nos oferece Um banquete Ele nos oferece A vida plena Ele nos oferece Tudo O que há de melhor Nessa vida Nessa vida E nesse mundo E muitas E muitas E muitas vezes Infelizmente Ficam Sabe Catando os Cacos As migalhas Sendo que a gente Esquece de olhar Para aquele que veio Para aquele que veio Nos dar a plenitude Buscar aquilo que o Senhor Nos oferece Como possibilidade De vida De contentamento Veja A vida Ela é feita de sabores Não é? A vida é feita de De sons A vida é feita de cores A vida nela Não é estática E porque nós Não somos assim Nós envelhecemos Nós mudamos E amadurecemos Porque se fôssemos Estáticos A vida Pararia no tempo Eu gosto Muito de Experimentar sabores Principalmente Quando eu viajo Os sabores Me encantam Porque a vida É assim Porque os sabores Eles Aguçam em mim O desejo De conhecer De saber Não só Simplesmente Pelo conhecimento Sabe Das letras Da cultura Mas pelo conhecimento Da própria vida A vida nos ensina Muito De onde Que Jesus saiu E para onde Ele foi Quando ele nasceu Maria E José Foram Até Belém Foram parar lá E aonde Quem E quem Seguiu A estrela Os reis magos Foram Atrás da estrela Aonde Jesus Nasceu Eles Também foram Peregrinos Caminhantes Por esse mundo A esperança A esperança Hoje É algo Que Que toca Muito Nosso coração Eu gosto Muito Dessas festas Que reúne A família Que reúne Os amigos Que a gente Que a gente Se reúne Na casa De Deus A família Para mim Tem uma força Tão grande Quando a gente Traz a lembrança Daquelas reuniões Da família Dos amigos Eu gosto Isso me dá alegria Me dá prazer Me faz bem Me lembra a infância Isso é para mim Porque eu tenho Essa lembrança Comigo Essa memória Para mim É muito forte E Aí Me aguça A esperança De que eu posso Ter no coração A vontade De fazer Algo novo Diferente Para mim Pelos meus Por aqueles Que eu amo Para não ficar sempre No mesmo lugar Contar a mesma piada É tão chato A gente comenta isso Quando uma pessoa Repete a piada Mas de novo A gente tem que rir Mas eu não tenho que rir Eu tenho que inventar Uma nova piada Eu tenho que dar Um salto Como o filho pródigo Ele voltou para casa Ele sentiu-se tocado Ele foi Ele olha Eu tenho tudo aqui Eu tenho tudo lá na casa Do meu pai Mas eu estou aqui Para que? Que eu vou ficar por aqui? Não posso A esperança Olha que interessante Ela tem Os olhos voltados Para aquilo que é eterno Olha que lindo isso A esperança Tem os olhos voltados Para aquilo que é eterno Mas ela se alimenta Do cotidiano Do dia a dia Das coisas simples A esperança A esperança A esperança Nos aponta Um tempo novo Uma expectativa nova Mas é dali do dia a dia Das coisas que eu vou Construindo para mim Daquilo que eu busco Daquilo que eu leio Daquilo que eu vejo Daquilo que eu escuto Sabe? Daquilo que eu me alimento Porque se eu não me alimentasse Disso tudo Que eu estou dizendo Para vocês De um bom livro De um bom filme De um bom teatro De um bom musical Isso tudo eu trago Na minha história Se eu não tivesse alimentado Eu não teria nada Para contar E eu só conto Porque eu tenho Porque isso me alimenta A palavra de Deus Me insere isso Na minha vida Porque isso me faz Alimentar Por aquilo que é etéreo Por aquilo que É eterno Melhor dizendo Aí Santo Agostinho Ele fala uma coisa Muito interessante Sobre a esperança Ele fala que a esperança Tem dois filhinhos Assim Muito próximos O primeiro É a indignação E o segundo filho Da esperança É a coragem Olha para você Ver que interessante A esperança Ela traz em si A indignação Mas como? Eu vou ficar assim? Eu vou viver assim A minha vida? Mas para que? Eu tenho que me indignar Comigo mesmo Porque eu não posso Me conformar Por aquilo que Sabe que eu sou Hoje Eu tenho que procurar Melhorar Tenho que crescer Quanto pessoa Quanto homem E por isso Eu crio Essa indignação Comigo Não posso Ficar sempre Do mesmo jeito E depois Vem a coragem Para você Dar os passos Certos E convictos Então é isso Então é isso Que eu preciso Fazer Então eu farei Então vamos ficar Com essas duas Palavrinhas De Santo Agostinho Que são os dois Filhinhos da esperança A indignação E a coragem O que Que eu posso Indignar Comigo mesmo? Comigo Não é o outro Não Porque quando a gente Se Quando a gente Fala do outro Isso aí É para os Os pequenos Agora se você Quer ter um coração Grande Cheio de coisas Boas Tente se indignar Com você E tente Tente criar Coragem Para mudar A sua vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso O Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Ponços Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentada A Direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há De vir a julgar Os Vivos E os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém As Palavras Que Vêm Do Senhor Sempre São Espírito E Verdade Só Ele Tem Palavras De Vida Eterna Vamos Invocá-Lo Pedindo Por Nossas Intenções Nesse Dia Mundial Da Paz Clamando Falai Senhor Vós Tendes Palavras De Vida Cristo Jesus Que Viestes Ao Mundo Para Anunciar O Amor De Vosso Pai Aos Homens E Mulheres Aumentai A Nossa Fé Para Vivemos Vossa Palavra Rezemos Falai Senhor Vós Tendes Palavras De Vida Cristo Jesus Que Chamastes Felizes Aqueles Que Ouvem A Palavra De Deus E A Observam Concedei-nos Guardar Juntamente Com Maria Nossa Mãe Vossas Palavras Meditando-as Em Nosso Coração Rezemos Pai Senhor Vós Tendes Palavra Cristo Jesus Iluminai O Mundo Que Às Vezes Se Nega A Viver A Paz E A Fraternidade Construindo Bombas Nos Mais Diversos Sentidos Para Destruir O Irmão Rezemos Cristo Jesus Que Sejamos Testemunhas Da Paz E Da Reconciliação Sendo Coerentes Com A Vossa Palavra Rezemos Falai Senhor Vós Tendes Palavras De Vida Cristo Jesus Cordeiro de Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tocais Os Corações De Todos Os Governantes Que Hoje Tomarão Posse Para Que Tenham Mais Responsabilidades Que Busquem Não Apenas Os Seus Próprios Interesses Mas Trabalhem Pela Paz E Pelo Bem Estar De Todos Que Seja Banida Da Política A Corrupção E O Descaso Principalmente Para Com Os Mais Necessitados Rezemos Vós Tendes Palavras De Vida Ó Deus Escutai Nossas Preces Afim De Que Possamos Cada Vez Mais Nos Comprometer Com Os Irmãos Irmãs Que Mais Necessitam De Nós Por Cristo Nosso Senhor Amém De Deus De Deus Amém. 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 Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus que levais à perfeição os vossos dons Concedeu os vossos filhos na festa da Santa Mãe de Deus Que alegrando-se com as primícias da vossa graça Possam alcançar a sua plenitude Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E na festa de Maria, Mãe de Deus, sempre Virgem Celebrar os vossos louvores A sombra do Espírito Santo Ela concebeu o vosso Filho único E permanecendo Virgem Ela deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por ele os anjos cantam vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associarmos a seus louvores Cantando a uma só voz Associarmos a seus louvores Céu Associarmos a seu louvores Céu e terra proclamam Isto é A natureza Sao e terra proclamam Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha malágua Mas direi uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém 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 Ó Deus de bondade, cheios de júbilo Recebemos os sacramentos celestes Você vê que eles nos conduzam à vida eterna A nós que proclamamos a Virgem Maria Mãe de Deus e Mãe da Igreja Por Cristo nosso Senhor Amém Comunicado paroquial Amanhã é dia 1º, missa às 9h30 e às 19h No sábado e domingo as missas serão nos horários normais De 4 a 10 de janeiro acontecerá nessa matriz o Cerco de Jericó Todos estão convidados a participar deste momento de visita ao Santíssimo Oração, reflexão e recitação do terço O gesto concreto será a doação de brinquedos Lembramos também que no próximo dia 10 de janeiro Terá início a novena de louvor ao nosso Santo Padroeiro São Sebastião A comissão organizadora pede a contribuição de um litro de óleo Que será utilizado na fritura das batatas Que São Sebastião vos recompense E também a gente gostaria de convidá-los para participar do nosso almoço no dia 20 de janeiro Dia de São Sebastião Então quem quiser participar conosco Comprar o ingresso antes, com antecedência Na Secretaria da Paróquia E tem algumas pessoas vendendo também Será o nosso dia 20, o dia de confraternização Para a gente encerrar a novena do nosso Padroeiro E essa renda será destinada para as santas missões populares Que irão acontecer no ano que vem aqui na nossa paróquia O dia do nosso retiro das santas missões Em função da comemoração do centenário da nossa diocese No ano de 2016 Então esse ano de 2015 que entra Será um ano intenso De grande preparação para o nosso centenário da diocese E a doação desses brinquedos No cerco de Jericó Eles são para a pescaria Durante a festa em louvor a São Sebastião Mensagem final Ano novo, eis aqui a nossa esperança Temos muito a agradecer pelo ano que termina Agradecer as alegrias, as tristezas, as conquistas E os desafios que vivenciamos Agradecer principalmente o dom de nossas vidas E todos os tipos de bênçãos que do alto recebemos E que planos temos para o ano novo? Somos chamados a ser presença de Deus no mundo E para isso testemunhar sempre a favor da justiça Promovendo a paz Que tal começarmos 2015 com renovada fé Renovada esperança e renovado amor? É exemplo de Maria, Mãe de Deus e Rainha da Paz Semear ao redor de nós A paz que o mundo clama E torná-lo mais humano, mais fraterno, mais cristão Eis aqui nossa missão Desejamos a todo o ano novo carregado de novas esperanças E de novos sonhos Que a Mãe de Jesus nos ajude a compreender E a viver todos os dias a fraternidade Que jorra do coração do seu filho Para levar a paz a todo homem e mulher Que vive nesta nossa amada terra Feliz 2015, eis o nosso desejo Senhor, as aires do vento de nossa paz Onde houver terras que eu leve a luz Onde houver tristeza 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 que eu leve a luz Leve alegria, onde houver trevas que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido. Amar e ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para me determinar. Amar e ser amado. 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 Um abraço a todos. Amar e ser amado. 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 Com amor e com paixão Garante e desai por mim A você e a mim Garante e desai por mim Arriba no Guifá e desai por E o mundo mais pedece A você e a mim Amém. 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 Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa. Amém. 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 Amém.